Fala galera, aqui Ken, fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E, gurizada, hoje de manhã começou o evento do Batman aí no jogo Então, é claro, os desafios já foram liberados e eles se chamam Desafios Boas Vindas na Gotham City Então, nesse vídeo, vou dar algumas dicas a vocês, né, para resolver os desafios de uma forma muito mais rápida e simples E um detalhe é que quem assistiu a live, né, a live não, né, a estreia do vídeo hoje de manhã Às 9 horas, com as contas vinculadas da Epic com o YouTube Provavelmente vai receber o item gratuito mais tarde, se você ainda não recebeu Assim como foi na Copa do Mundo, né, na live, muita gente recebeu o item um pouco mais tarde Por isso, não fiquem tão preocupados assim, beleza? Mas, enfim, o primeiro desafio é para você causar dano com uma Batarangue explosivo a oponentes Ou seja, 250 de dano no total Você tem que ir lá no novo local do mapa, né, na Cidade Torta Agora, né, chamada de Gotham City Que você encontra a Batarangue e você completa o desafio Bem de boas, não tem muito, né, o que explicar O segundo desafio é para você acender diferentes Bates Sinais fora de Gotham City Três Bates Sinais diferentes Eu encontrei quatro locais que já é o suficiente, né, para você resolver o desafio Um deles fica lá no centro do mapa, perto de Fontes Salgadas Naquela montanha bem alta, tá ligado? Lá no topo dela, exatamente onde eu estou mostrando Você encontra a parada para acender o Bates Sinal bem de boas Outro local fica lá no Cruzamento da Sucata Em cima daquela pequena fábrica, você encontra, né, a parada para acender o Bates Sinal Você acende sem dificuldade nenhuma e não muito longe dali, perto do Parque Agradável Tem uma montanha entre o Parque e o Lago do Saque Lá no topo da montanha, você encontra, né, exatamente onde eu estou mostrando para vocês no vídeo E o último local que eu encontrei no mapa Também não fica muito longe dali, fica lá no topo daquela montanha da base dos vilões, tá ligado? Perto de margens nobs, lá no topo dela, exatamente onde eu estou mostrando Você pode acender o Bates Sinal sem dificuldade nenhuma É claro, podem ter outros locais no mapa Eu encontrei esses quatro, mas já é o suficiente para você resolver o desafio de boinhas O terceiro desafio é para você usar um Arpel do Batman em diferentes partidas Em três partidas diferentes Esse Arpel você só encontra lá no caso em Gotham City, no novo local do mapa Que no caso é aquela nova Desempuxadora dele, tá ligado? Ou seja, é só você cair lá que você completa o desafio Outro desafio é para você desarmar latas de gás do Coringa Em diferentes pontos denominados Em três pontos denominados diferentes Então basicamente essas latas de gás do Coringa Estão em todos os locais do mapa que possuem nome, tá ligado? Só que um detalhe, quando você chegar perto da lata de gás Ela começa a fazer um barulhinho E se você não desarmar ela em um certo tempo Ela vai explodir Mas o tempo, né, de qualquer forma é bem longo Ou seja, você pode completar bem de boinhas Como eu disse, você encontra as latas de gás Em vários locais do mapa que possuem nome Eu vou mostrar agora três latas Exatamente o local que eu acabei encontrando Uma delas fica lá no centro da Cidade da Sorte Bem onde tem aquela árvore bem grande e rosa, tá ligado? Do lado dela você encontra a lata de gás Exatamente onde eu estou mostrando para vocês no vídeo Você consegue desarmar bem de boas Não muito longe dali Lá em Campos Fatais Dentro daquele galpão bem grande Você encontra uma lata de gás também Exatamente onde eu estou mostrando É só você desarmar E também muito perto ali em Fontes Salgadas Bem no centro da cidade Do lado daquele carro vermelho capotado Você encontra a lata de gás Para estar completando o desafio também Mas como eu disse Você encontra várias outras espalhadas Em locais do mapa que possuem nome Ou seja, o desafio bem de boa De ser completado também O penúltimo desafio é para você causar dano a oponentes Em 30 segundos Após usar o arpel do Batman Então esse item, como eu falei antes Você só encontra em Gotham City E você completa esse desafio Bem de boa, sem mistério É super simples E o último desafio do evento É para você acender um bate-sinal Usar o arpel do Batman E causar dano com um mataranga explosivo Em oponentes na mesma partida Ou seja, é só você usar as dicas Que eu acabei de falar Que você completa esse desafio também Sem dificuldade Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou E esse vídeo te ajudou Manos, deixa o like maroto Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande para um amigo seu Para ele estar resolvendo os desafios desse evento O mais rápido possível E conseguindo as recompensas gratuitas Aí na conta também Lembrando que o evento Dura 10 dias Ou seja, você tem um certo tempo Para resolver o desafio Então não precisa resolver com tanta pressa assim Ok? Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui